Concorrência número 219, contrato, por exemplo, fica autorizada a empresa Compaque Construções e Construtoria Limitada, inscrita a convenção de PJ, para execução de obras de restauração e adaptação de uso das edificações dos complexos referenciais da município de Caxias, conforme especificações constantes do contrato com a viabilidade 2020, projeto básico é de Downsensar Nexus, com base na proposta apresentada, assim como as mais formas pertinentes relativa à concorrência número 219. de 419, Maurício Abreu Tabari e Paulo Henrique Cruzagno Terina, Compaque Construções e Construtoria Limitada. A história também, histórico, momento histórico aqui para Caxias.